Eu quero falar que eu sou um garotinho, um garotinho espertinho, eu gostaria de falar com vocês sobre esse perfume, esse perfume é maravilhoso e você vai ver a mágica que ele vai fazer no meu rosto. Ah, eu quero falar sobre esse, esse, peraí, eu quero falar também sobre esse óculos, ele me deixa mais charmoso, olha só como eu fico charmoso com esse óculos. É, eu acho que vocês estão achando meio ridículo falar sobre isso, mas é que essa semana aconteceu um fato meio inusitado e ridículo também, de um youtuber, que é um minguado, que fez um vídeo fazendo uma dublagem, dizendo que realmente é a voz que ele usa nos vídeos. Eu não tenho nada contra um minguado, porque todo mundo usa artefatos e artimanhas estratégicas no YouTube pra ganhar sucesso, até mesmo eu já fiz diversos vídeos de diversas formas pra gente realmente manter a audiência no YouTube e não é fácil fazer isso. Então assim, o minguado lançou um vídeo esses dias falando sobre, mudando a voz, parecendo uma voz de dublagem, de criança, de desenho animado, e aí bastou isso pra um monte de youtuber fazer merda e hatear o cara, falar um monte de bosta, coisa essa que tá acontecendo no YouTube, que coisa ridícula essa que tá acontecendo. Coisa ridícula, né? Se eu for mencionar algumas coisas aqui que aconteceram no YouTube desde a sua criação, eu garanto pra você que você que acusou, que você que falou, mediria suas palavras pra ficar falando dos outros. Se a gente for falar de alguns youtubers que realmente fizeram merda, existem milhares de pessoas, como por exemplo o Aruan, que cortou a sua placa, e foi uma estratégia gigante que ele realmente ganhou mídia em cima, e foi uma estratégia de... sei lá. O cara ficou famoso do dia pra noite na internet, porque ele simplesmente cortou a sua placa de 100 mil inscritos. Outra coisa que vem acontecendo aí no YouTube, na verdade falando sobre o Lucas Neto, que fez uma banheira de Nutella, dançou e pulou e farreou em cima dessa banheira de Nutella, e depois veio agora um vídeo recente comemorando o aniversário do Lucas Neto pegar um carro. Isso não é a realidade do brasileiro. Por que muita gente odiou o vídeo do Felipe Neto fazendo aquilo? Porque não é a realidade do brasileiro. Imagina só, você pegar um carro, zero quilômetro, que muita gente tem vontade de ter um carro, e você pegar leite condensado, você pegar brigadeiro, sei lá, um monte de parafernália e jogar em cima do carro, lamear o carro todinho, transformar ele num bolo. Isso é só pra quem realmente tem dinheiro. Então assim, se a gente for falar de merdas que acontecem no YouTube, existem diversas, e muita gente não tá nem aí pra isso. E aí quando aparece alguém que vem falar a verdade, vem falar que realmente isso não é certo, as pessoas começam a reitear aquele cara falando que cala a boca, que a sua opinião não é válida, que você não sabe o que você tá falando. Principalmente os corujinhas do Felipe Neto, que vem pra cima da gente de tudo. Falar um monte de coisa. Essa é a nossa realidade que nós estamos vivendo, e eu precisava falar sobre isso. Então o Minguado fez um vídeo, que assim, por sinal, eu achei muito engraçado, não tô falando mal do Minguado, mas assim, não precisava de tanto. Mas ele ganhou muita audiência em cima disso. Por causa de uma voz de dublagem, falaram um monte de coisa, diversos de YouTube falaram, Gente, o que que é isso que tá acontecendo no YouTube? Acho que você deveria ter vergonha, acho que deveria, vocês, youtubers, deveriam ter muita vergonha sobre o que vocês fazem. Sobre conteúdos que vocês ensinam criancinhas a fazerem merdas, sobre conteúdos que vocês ensinam a criancinha a falarem merda, a desrespeitarem os pais, a desrespeitarem as pessoas, principalmente, porque um monte de criança de 12, 13 anos, quando vem nos comentários do nosso vídeo falar merda, os pais praticamente estão apoiando, porque elas estão sendo alimentadas de conteúdo lixo, e depois vem aqui, ou no meu vídeo, ou no vídeo de outras pessoas falarem um monte de merda sobre que você não tem opinião, que você vai a merda, e aí ninguém fala nada sobre isso. Aí os pais acham bom, os pais acham maravilhoso que os seus filhos estão entertidos na internet, não sabem o que eles estão vendo, e aí acontece diversas merdas com garotos que suicidam, garotos que não respeitam mais seus pais, não respeitam mais as professoras, não respeitam as pessoas, por causa de quê? Você que produz conteúdo, que se diz digital ou influencia, ou influenciador de pessoas, deveria avaliar principalmente o que você já fez e o que você está fazendo, incentivando as pessoas a criarem ódio, incentivando as pessoas a criarem uma natureza errada, uma cultura errada, e vir falar merda, meu amigo, sai dessa, cara. A gente está aqui para fazer algo para alegrar as pessoas, não para ficar disputando competição, porque o que está acontecendo no YouTube hoje é disputa de quem vai ser o melhor, de quem vai ser o maior. E antigamente, ter um canal de um milhão de inscritos era uma coisa estrondosa. Hoje, se você tiver um canal de um milhão de inscritos, você é um YouTuber qualquer. Agora você precisa ter 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, para você ser uma grande estrela, um grande YouTuber, um grande famoso, igual o Felipe Neto, igual o Whindersson, para você realmente ser alguém na vida, né? Se você quer falar merda das pessoas, avalie o que você está fazendo primeiro, avalie o que você já fez para realmente ganhar audiência, porque muita gente que fica falando mal das pessoas, já fez um monte de merda. Espero que você não me leve a mal, é só a minha opinião, e opinião cada um tem a sua. Se você quiser, comente aqui embaixo o que você acha dessa cultura, se você acha realmente que muitos YouTubers estão fazendo merda, ou se você acha realmente que, não, tá certo, é isso e pronto, e eu quero ver e pronto. Essa é a minha opinião, valeu? Até o próximo vídeo. Fui.